O Xiaomi Redmi S2 é um ótimo celular da Xiaomi lançado para entrar no mercado de celulares com foco em câmeras. E ele promete ter ótimas câmeras para você poder registrar os seus momentos com a melhor qualidade possível. Então vamos ver se ele é isso tudo mesmo? Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Altares e você está no canal de tecnologia. E se você não está no canal ainda, se inscreva agora porque aqui tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma média de inscritos, tem prêmio aqui para você no canal. Então confira aqui na descrição as nossas metas e saiba se está olhando o sorteio. Então, eu recebi o Redmi S2 e eu fiz o teste de câmeras dele. E nós vamos conversar aí para saber se realmente vale a pena comprar esse celular com foco em câmeras. Para vocês terem noção, ele tem 16 megapixels de câmera frontal com flash. E ele tem duas câmeras traseiras, sendo uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels com flash também. E o interessante é que esse celular consegue tirar fotos no modo retrato. Porém, ele só tira fotos no modo retrato com as câmeras traseiras. E a câmera frontal, ele não tem essa possibilidade ainda. Então vamos começar a ver as fotos aí na câmera frontal dele que eu tirei aí nesses dias que eu estou usando ele. Como você pode ver, a câmera durante o dia, ela tira fotos com ótima qualidade. Você pode dar um zoom bem alto aí na imagem que vai ser difícil você começar a ver os pixels da foto. Realmente, esses 16 megapixels impressionam na câmera frontal. E além disso, ele também tem aqueles efeitos que você pode colocar de deixar mais bonita a foto, tirar algumas imperfeições nas imagens. E você pode regular entre 0 e até 5 esse efeito. Então você sempre utilize com cuidado esses efeitos, porque se você colocar muito, pode ser que a foto não vai ficar legal. Mas, somente com a foto aí no modo normal, você já consegue perceber que ela tem ótima qualidade de fotografia. Agora, com a câmera frontal durante a noite, você percebe quando não tem nenhuma iluminação, somente com a iluminação do flash, a imagem fica com bastante pixel. Porém, ainda fica com uma qualidade bem boa. Dá para você utilizar essa foto aí para caso você precise tirar uma foto totalmente escuro. Mas é muito difícil você estar em um lugar totalmente escuro, sem nenhuma iluminação e você querer tirar uma foto, né? Com a câmera frontal ainda. Então, mesmo assim, se você for utilizar essa câmera no total escuro para tirar uma foto de câmera frontal, você vai conseguir uma boa qualidade aí. Não excelente, mas é uma boa qualidade. Mas quando você tira uma foto no anoitecer, naquele crepúsculo, você consegue uma imagem ainda melhor. Ainda mais se você está em um lugar que não tenha muita iluminação, você for tirar uma foto frontal, a imagem vai ficar boa, porque são 16 megapixels de câmera frontal. Agora, com relação a câmera traseira... Vocês conseguem perceber aí que ele tira a foto excelente. Eu achei a qualidade super aceitável, uma qualidade super boa. Claro que se você for comparar com celulares top de linha, a qualidade do top de linha vai ser melhor. Porém, para o preço que esse celular vale, realmente é incrível a qualidade que a imagem fica. Como você pode perceber também, na hora que você tira a foto de animais, a qualidade fica boa. Mesmo com os animais mexendo o tempo todo, você ainda consegue tirar uma foto com eles que não fica borrada a imagem. É lógico que se estiver mexendo muito rápido, vai ficar um pouquinho borrado, mas ainda dá para conseguir tirar fotos muito bonitas aí de animais em movimento, né? E quando você vai tirar foto de ambiente aí, que a imagem fica mais bonita ainda. Você percebe quando você tira foto de flores, de árvores, de paisagem, a imagem realmente fica incrível. E além dele contar com o modo retrato, você pode tirar com o modo retrato aí com flores que ainda fica bonito a imagem. E quando você tira uma foto no modo retrato aí de você ou de outras pessoas, você percebe que realmente é muito difícil você perceber as partes onde está borrado e a parte onde não está, que ele automaticamente faz essa seleção de qual parte que vai ficar borrado e qual parte que vai ficar em destaque. E isso é muito bom. Eles aconselham você tirar com a distância de mais ou menos 2,5m do objeto atrás. Aí a imagem fica realmente perfeita, né? Segundo eles. E realmente é muito bom esse modo retrato da câmera traseira. E fica muito bom. Eu achei excelente a imagem. Eu achei excelente a imagem. Então realmente se você procura um celular que precisa de câmeras boas e que tem um ótimo custo-benefício, o Redmi S2 pode ser uma boa opção para você. Ele gira em torno de R$ 600,00 aí. E ele tem duas versões, sendo uma de 3GB de memória RAM com 32GB de armazenamento interno e uma outra de 4GB de memória RAM com 64GB de armazenamento interno. E ele gira por volta de R$ 600,00 a R$ 700,00 aí na China. E você pagando alguma taxa aí quando ele chegar aqui, ele gira em torno de R$ 1.000,00 mais ou menos. O preço final dele é de R$ 900,00 a R$ 1.000,00 dependendo do estado que você tiver recebendo esse aparelho. R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00. Então, ele é uma ótima opção para quem está querendo um celular com câmeras boas e com preço bem baixo. Agora, se você quer um celular com câmeras boas e você tem um pouquinho a mais para investir, é bom você fazer uma pesquisa melhor. Por exemplo, tem um Redmi Note 5 que tem processamento melhor, tem uma bateria maior e tem câmeras iguais, só a frontal que perde um pouquinho, questão do megapixels. Porém, quando você vai comparar as fotos, é praticamente a mesma coisa. Então, se você tem uns R$ 300,00, R$ 400,00 a mais, vale a pena investir no Redmi Note 5. Agora, se você só tem essa quantidade de dinheiro para comprar e quer um celular com foco em câmeras, essa é uma boa opção nessa faixa de preço. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixe sua curtida, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative a notificação porque tem vídeo de segunda a sexta. Não siga nas redes sociais, tenha juízo, até o próximo vídeo. Abraços! 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 Abraços!